Agora, faz o que? Corre atrás de quem? Você tem que ter um advogado para te orientar. Por isso que ele está aqui, doutor Afonso Passileo, saiu de São Paulo e está nos orientando. Agora tem muita, mas muita pergunta, Luquinha, sobre empregada doméstica, doutor. Eu queria saber, assim, como é que funciona a regra para empregada doméstica que for demitida? É a mesma coisa que CLT, ou seja, que o trabalhador de uma empresa? Como é que funciona? É, na verdade, não tem muitas diferenças, Solange. Antigamente, antes da famosa PEC das domésticas, tínhamos, sim, algumas diferenças. Hoje, não. Os direitos são muito parecidos. Então, a empregada doméstica que foi demitida, recebeu tudo certo? Ótimo. Não recebeu? Pode procurar os seus direitos, verificar se tem alguma coisa errada ou não. Mas ela tem todos os direitos, basicamente, que o empregado seletista, que é registrado da CLT, tem. Entendi. Então, está aí a resposta para todo mundo que quer saber sobre PEC de empregada doméstica, viu, Luquinha? Tem pergunta do Hamilton Fernandes agora. Vamos lá. Lange, boa tarde, Luquinha. A minha pergunta seria, trabalhei 28 anos em uma empresa e recebi insalubre dos últimos 10 anos para cá. Fui demitido ano passado e queria saber se tem direito a receber os 18 anos que ficaram para trás. Boa tarde. Boa tarde, Lucia. Muito obrigada pelo carinho com o programa. Doutor. Vamos lá. O senhor trabalhou aí muito tempo, né? Mas do dia que o senhor entra com a reclamação trabalhista, o senhor pode cobrar os últimos 5 anos. Então, lá para trás, o que ficou lá atrás, esses 18 anos, o senhor, infelizmente, não consegue cobrar. O senhor cobra somente os últimos 5 anos da sua insalubridade. Mas você recebia, né? A insalubridade nos últimos 10. Então, aqueles lá de trás, não tem jeito. Ok. Então, vamos ver esse milagre. O que é, Luquinha? Pois é, bora ficar por dentro, então, na curiosidade do dia de hoje. A Cherie ficou conhecida como a menor bebê do sul da Ásia, Solange. Ela nasceu prematuramente, com 25 semanas de gestação, passou 105 dias respirando com a ajuda de aparelhos. Essa linda bebezinha que nasceu com apenas 375 gramas. Sol, ela foi para casa e está muito bem de saúde. Imagina o que é isso, Sol? É um milagre. Que milagre, que linda essa história, né? É um milagre. A Cherie linda. Doutor, um dos maiores problemas quando a pessoa é demitida, além do salário, é calaro, né? É o convênio médico. Como é que funciona o empregado que perde o emprego? Como é que fica essa relação com o convênio médico? Pois é, você foi demitido, tinha um bom convênio médico e agora o que vai fazer, não é? Pois é, a empresa vai dar um prazo para o senhor ir até o convênio médico e dar continuidade no seu convênio, tá bem? A empresa não tem obrigatoriedade em continuar pagando aí o convênio médico, mas você tem a opção de dar continuidade pagando o convênio que você tinha na empresa. Agora, e quem tem algum parente em tratamento, que é o caso da pergunta que eu mostrei para o senhor aqui? A mesma coisa. Então, funciona da mesma forma. Você é um parente, tem o convênio médico da empresa. Você vai até o convênio, dá a entrada e continua pagando. Ah, ok. Então, está aí a resposta para quem tem dúvida sobre convênio, Luquinha. Uma pergunta agora do Wilson relacionada à esposa, Solange, que eu acho que é um alerta para você que está em casa. Atenção, ele comenta assim, são os outros campos, diz que a esposa foi demitida, mas ela não era registrada. Quais os direitos dela? Pois é, isso acontece muito, né? Pessoas que não são registradas. Então, se você não era registrado, mas tinha as características de um vínculo de emprego, você pode sim entrar na justiça e requerer, porque você tem o direito, tem direito a todos os direitos, né? Que o empregado seletista, o empregado registrado teria. Então, você pode sim recorrer. Ai, não pode. Gente, denuncia, faz denúncia anônimo no Ministério do Trabalho e denuncia. E outra denúncia que você também tem que fazer é em relação ao fundo de garantia por tempo de serviço. É muito comum a gente receber aqui reclamação, doutor, de trabalhadores e a empresa fala assim, eu te mando embora, mas você me devolve os 40% que eu vou te pagar do fundo de garantia. Isso é crime. Pois é, mas hoje em dia, Solange, tem uma solução muito interessante que resolve isso. Porque as empresas mandavam embora e tinham aquele custo alto. E o empregado, muitas vezes, não quer ficar na empresa. Então, se você não quer ficar na empresa, você pode conversar com o seu superior. E agora a reforma trabalhista trouxe uma modalidade que é o acordo entre as partes. Então, eles acordam, olha, não está muito bom para mim, não está bom para você, que tal? Vamos encerrar a nossa relação? Então, não há demissão, não há o pedido de demissão, mas há um acordo entre as partes. Onde se paga somente metade dessa multa de 40% e metade do aviso prévio. Elimina esse problemão que nós tínhamos antes. Entendi, mas aquelas pessoas que tiveram que devolver, elas têm direito de recorrer? É, não poderia ter acontecido isso. Pode recorrer. Ok. Dá tempo de mais uma perguntinha. Tá, a Samanta, mamãe agora, ela está comentando assim, que foi afastada por auxílio-doença, por gravidez de alto risco. Diz que vai voltar em outubro, está com medo de ser mandada embora. Ela quer saber se tem algum tipo de estabilidade depois dessa licença maternidade ou não. Vamos lá. A partir do retorno da empresa, a senhora tem aí a tua licença de 120 dias. As senhoras têm, sim, uma estabilidade pequena, mas na verdade pode ser demitida depois. Mas quando normalmente a mãe volta, ela volta com aquela vontade, cabeça no bebê, cabeça no emprego. Então é legal que você volte com vontade, mostra que você quer trabalhar muito, mostra que você está voltando com vontade, que você tem um bebê para sustentar, que certamente o seu emprego está garantido. Exatamente isso. Vontade, boa vontade, abre todas as portas. Doutor Afonso, muito obrigada pela sua participação. Vai voltar muitas vezes, muito prazer em conhecê-lo e pelo trabalho também. A Silmara pediu o livro, já vai ganhar o livro. Tem outras pessoas também. A gente vai sortear dois livros aqui para vocês, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada, viu, doutor? Obrigado, eu agradeço. Foi um prazer. Sempre que precisarem, estou às horas. Obrigado, Luquinhas, obrigado, Sol. Obrigado. Obrigado a você. Luquinha. Fora nós. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigada a você de casa. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para conversar com você que anda muito estressado. Mas por quê? Por causa de algum susto, algum trauma que você tenha tomado. Síndrome do estresse pós-traumático. Quais os sintomas e como é que a gente se livra disso? Vamos aprender amanhã? Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Se apega nele porque você nasceu para ser feliz. Então, vai ser infeliz por quê? Vai ser feliz. Beijo no coração. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho